Vamos conversar sobre o futuro da democracia. Convidamos ao palco Cida Bento, psicóloga, escritora e fundadora do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Pedro Doria, jornalista, escritor e fundador do Canal Meio. Valdemar Figueiredo, pastor na Igreja Batista do Leme e na Igreja Batista da Esperança, no Rio de Janeiro. Doutor em Ciência Política e Teologia e pós-doutor em Sociologia. E Edi Henekiewicz, teólogo, pastor na Ibabe e idealizador do Conversas Pastorais. Essa roda de conversa será mediada por Ana Carolina Evangelista, cientista política e diretora executiva do IZER. Recebam com carinho nossos convidados e convidadas e boa conversa. Boa tarde, eu sou Ana Carolina Evangelista, Carô. Sou pesquisadora, cientista política, corintiana. e diretora executiva do IZER, Instituto de Estudos da Religião. E tenho a honra e o prazer, na verdade, o privilégio de estar nesse espaço mais uma vez. Agradeço ao Ed, à Fernanda, à Sílvia por esse convite. Apesar de já ter muito convívio com muitas pessoas aqui, eu sempre fico nervosa e ansiosa, porque considero muita responsabilidade estar aqui nesse espaço com pessoas que constroem a partir de suas comunidades de fé, com tanta dedicação e tanta seriedade, e de estar nessa composição que eu estava vindo para cá e pensando... Se eu estivesse, quando eu estava terminando o meu curso de Ciências Sociais, nos anos 2000, ou quando eu era funcionária da Prefeitura de São Paulo, quando o Lula foi eleito primeira vez presidente, eu trabalhava aqui na Prefeitura de São Paulo, eu fiquei pensando, se eu falasse que eu estava... Eu pensei numa cena de contar para os meus amigos que, nossa, eu tive hoje um sonho muito louco. Eu não sou evangélica, gente, sou pesquisadora da ciência política, olho para as instituições, aprendi a não mais olhar para as instituições, porque elas não nos dizem tudo, não é, Cida? Ou dizem um pouco. E eu, voltando para o meu sonho, eu estaria contando para os meus amigos, nossa, eu tive um sonho muito louco. Eu estava moderando um debate sobre democracia dentro de uma igreja evangélica, com o editor de um grande jornal, com uma referência de estudos étnico-raciais no Brasil, com pastores evangélicos. Louco esse meu sonho. Em pouco tempo, hoje, ninguém mais acharia esse meu sonho muito louco. Especialmente porque, no campo da democracia, a gente age e reage. E a gente também está se movendo num cenário de reação à defesa da democracia no Brasil. Então, eu nem tinha combinado com o Pedro, mas eu vou só trazer pouquíssimos dados aqui para começar, e assim eu deixo vocês pensarem um pouco nas primeiras reações à primeira fala do Pedro sobre o futuro da democracia, que o Pedro fala tão fortemente que essa democracia já teve futuro. E, curiosamente, a gente desceu o escado, o Pedro olhou para mim e falou, a gente estava numa conversa e falou, não sou tão pessimista quanto você. E aí agora vocês vão entender o que eu vou falar. O que o Pedro falou para mim. Eu queria só colocar um pouquinho mais de carne nessa democracia de hoje. e o que essa democracia que realmente teve futuro, o que, apesar das evoluções, ela ainda... É o que ela nos entrega hoje no Brasil. O que é a democracia brasileira? Outras cores dessa democracia brasileira. Então, a gente está falando de um cenário de acesso à renda e de queda da pobreza verdadeira, real, de 40% nos últimos 20 anos no Brasil. mas um Brasil que ainda tem 27% da população vivendo em condição de pobreza. O que significa renda per capita familiar, renda per capita individual, renda per capita de menos de R$ 660 por mês. 27% da população. A gente tem um acesso ao ensino muito mais universal e quase universal do que tínhamos antes, inegável. 97% dos jovens têm acesso ao ensino fundamental. um pouco menos no ensino médio. Mas 7 em cada 10 jovens que saem do ensino médio público no Brasil têm conhecimento insuficiente de português e matemática. 7 em cada 10. A gente tem, no mesmo cenário das escolas, eu trago esse dado porque é um tema que aparece muito no debate hoje e a gente pode até conversar sobre isso. A gente tem 35 mil escolas sem coleta de esgoto do Brasil. Mas, por alguma razão, muitos políticos estão muito preocupados com banheiro unissex. Em escolas que sequer têm banheiros. A gente tem, no Brasil, um cenário de homicídios que é o menor índice dos últimos 13 anos. Mas o Brasil ainda mata 46 mil pessoas por ano. E dessas 46 mil pessoas mortas por crimes violentos no Brasil, 76% delas são pretos e pardos. Um outro cenário que essa democracia não teve muito futuro, a violência contra a mulher em todas as modalidades cresceu no Brasil. E os estupros cresceram no Brasil 95% nos últimos 10 anos. Esse mesmo Brasil que tentou criminalizar a mulher estuprada que fizesse aborto. Então, com estas outras cores da nossa atual democracia, eu passo a palavra para vocês. Pastor Ed Henneckwitz. Bom, obrigado, Carol. Você continua me convidando, eu quero deixar isso bem registrado. Eu quero ser solidário com o seu sonho muito louco, porque, de fato, há bem pouco tempo seria, eu não diria impossível, mas improvável, nós estarmos numa reunião como essa e tendo aqui o Pedro, o Dema, a Cida Bento como vozes que não apenas conversam entre si, mas que nos instruem, nos educam e, usando a palavra do momento, fazem conosco um letramento político a favor, evidentemente, da democracia. E eu agradeço também a você, Carol, por ser parceira desses nossos processos. Muito obrigado. Eu penso que essa conversa é urgente e necessária, porque eu imaginava, na minha ingenuidade, que democracia era uma realidade posta e que não estaria em discussão se nós seríamos um país com as instituições republicanas, estáveis e consolidadas, e acreditava que estavam. Eu acreditava que o nosso compromisso por um Estado democrático de direito estava definido, já estava superada essa discussão. Eu acreditava, como disse o Pedro Dória, que o nosso problema era de tempo para que o arco da justiça ou o arco da história nos levasse até a justiça. Nós estamos no comecinho do arco. Eu concordo que a democracia deu certo, eu sou otimista nesse aspecto e tão otimista que eu não consigo imaginar porque é que nós estamos discutindo se queremos democracia ou não queremos democracia. Mas levamos um susto, levamos um susto há poucos meses com o que aconteceu em Brasília naquele fatídico 8 de janeiro e levamos um susto com um país que elege um presidente da república explicitamente contra a democracia e que dedica o seu governo praticamente inteiro na direção de um golpe contra a democracia. Levamos um susto porque esse presidente e esse governo foi sustentado e incensado, aplaudido, intercedido e abençoado por boa parte se não a parte hegemônica da igreja evangélica no Brasil. Eu acho que esse é o sonho louco. O sonho louco é o Brasil ter eleito o presidente que elegeu e a igreja evangélica ter estado ao lado dele e, inclusive, continuar ao lado dele. Esse, para mim, é o sonho louco. Por isso, um espaço como esse dentro de uma igreja evangélica, de um movimento de lideranças religiosas evangélicas, eu penso que é imprescindível. E nós tomarmos consciência do que é a democracia, qual é o nosso papel no processo democrático do Brasil e qual é a nossa responsabilidade histórica como igreja evangélica no Brasil. Então, só o fato de estarmos reunidos aqui com esse tema e com essas vozes, para mim, já é um motivo de muita gratidão a Deus. Eu hoje vou dormir feliz. Obrigada, Ed. Eu reforcei o recado de que vocês podem mandar perguntas pelo direct do Instagram. Quando diria no meu sonho que eu ia falar mandem perguntas pelo direct do Instagram, que vai chegar aqui para mim, por isso que estou olhando no celular, eu juro que não estou olhando nas minhas redes sociais, estou recebendo as perguntas. Cida, posso para o Dema? Vou passar para o Dema depois para você? Você pode ir agora? Quer chegar? Vai lá, vai lá. Você já estava querendo falar de segundo lugar. Vai lá. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu habitualmente não sou chamada para... Nunca fui, na verdade, chamada para uma conversa. Olha o meu sonho louco. Meu sonho louco. Meu sonho louco em 2024. Dentro de uma igreja evangélica, então, eu mudei minha agenda na hora, eu falei lá, eu vou, eu queria estar aqui. Entendendo mesmo o quanto a democracia é desafiante. A democracia é um grande desafio ouvindo o Pedro antes, ele terminou de um jeito que tem tudo a ver com... Eu até escrevi minha última coluna na Folha sobre isso. Primeiro, é que a democracia cresce e as tensões também crescem. Talvez tensões entre pessoas muito iguais, que pensam iguais, a mesma cultura, a mesma religião, tudo. É uma coisa, mas quando começa a conviver perspectiva cultural, religiosa, jeito de pensar a vida, as tensões crescem. Mas não é porque a democracia está fraca, é porque ela está fortalecendo isso, nos assusta. Alguns grupos nos assustam, precisamos reconhecer. Isso não significa que eles devem ser mortos, mas significa que uma parte de nós não sabe lidar direito com aquilo, com aquele jeito, não consegue trabalhar direito com aquele tipo de pessoa. Então, eu queria fazer dois exemplos. Um da minha família. A gente tem uma família grande, nós somos oito irmãos, eu, minha irmã e seis homens. e a gente criou o WhatsApp Família Bento. Tudo ia bem, tudo funcionava bem até as eleições para o presidente. A gente tem uma família verdadeiramente amorosa, que eu sempre pergunto por quê, mas tem muitas coisas a ver, mas a minha mãe e meu pai se davam muito bem. Tanto que, pouco antes dele morrer, ele era muito espiritualizado, ele era esotérico, ele falou, filha, em dois, três dias eu vou fazer minha passagem, mas eu só tenho uma preocupação, a sua mãe não vive sem mim. E é verdade, a gente chamava ela de rute gasolina, porque meu pai era motorista de táxi, e todo lugar que ela queria ir, ele levava. bom, então, a gente tinha uma família legal e tudo estava funcionando bem, quando chegou a eleição para presidente, começamos a ter problemas, tem dois irmãos que saíram daquele grupo, poderia eu dizer que foram por motivos políticos arraigados, mas um dos meus irmãos ficou muito bravo, porque ele é aposentado há anos e ele gosta do jogo do bingo, e o presidente Lula tinha derrubado. Então, não tem conversa, não tem diálogo. Então, quando eu descobri que era isso, eu fiquei tão brava, mas não tem conversa. Mas a gente foi procurando de alguma maneira, no segundo semestre do ano passado, a gente foi procurando de novo fazer nossas cantorias juntos, cozinhar juntos, não falar de política, não é tão fácil na minha família amorosa. Qual é a minha lógica de trabalhar muitos anos como psicóloga organizacional? Eu escolhi a profissão certa, eu adoro psicologia, e adoro trabalhar por dentro das instituições. Eu já era executiva da Companhia Energética de São Paulo quando saí para trabalhar com este tema mais ligado a direitos. Eu fiz tudo certo, era isso que eu queria e eu tenho prazer. mas trabalhar dentro de instituições é isso. Cada vez mais eu sou chamada para instituições desde uma Febraban, onde fiz três grandes censos, 2008, acho que 2014, 2019, que começou com uma denúncia do movimento de mulheres e negro, que não tinha negro, não tinha mulher dentro dos bancos, nos cargos de direção, eles não tinham oportunidade, e o Ministério Público topou e pediu, vamos fazer um estudo, vamos mudar, enfim, essa foi uma realidade muito interessante que eu tive o privilégio de viver e tive companheiras e companheiros que falaram, você vai fazer um trabalho com o coração do capitalismo? Não vou deixar ele sossegado? Lá tem tanta mulher, tanto negro, tanta pessoa com deficiência, deficiência que poderia estar trabalhando, que quer condições mais igualitárias, é lá que a gente tem que trabalhar. E sempre foi um prazer, uma honra muito grande. Mas eu também trabalhei com o Greenpeace, com o Médicos Sem Fronteiras, sempre nesse desafio, como tornar a nossa instituição mais diversa. E é neste caminho que eu vejo como a democracia é difícil. Porque uma coisa, você ter uma diretoria, pegar uma dessas na área de direitos humanos, tinha oito diretores, oito homens, oito brancos. E as mulheres, quando entrou a primeira mulher e depois a segunda mulher, elas não eram feministas, mas só o fato de elas entrarem com a caneta na mão para tomar decisão que nem eles, teve estresse, teve piadinha no horário do almoço. É para um matar o outro, é para um expulsar o outro, não tem que colocar a carta na mesa, vamos conversar. Não tem outra alternativa. Esse aprendizado é para as instituições, mas é para a CIDA também. Porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu digo, como é que o presidente vai conversar com aquele tipo de pessoa que faz aquele tipo de negociação fisiológica? Se ele não conversar, vai fazer o quê? execução sumária para aquele grupo? Não, ele não disse que seria presidente de todo o Brasil? Tem que ser. Esse é um aprendizado grande para mim, que não para nunca, que eu tenho o privilégio de viver, de estar nessa família que agora, esse fim de semana, eu vou lá, meu irmão mora em Mongaguá, eu vou lá ver. Fazer o pato com laranja, que eu faço muito bem, ele gosta. e voltar a conversar, e é assim que eu sigo. Algumas mudanças são mais difíceis que outras. A gente tem muito medo do outro. A gente tem medo de mudar. A gente tem medo de reconhecer uma história que durante quase 500, quase 400 anos, de um país que tem pouco mais de 500, nós tivemos escravidão negra e muito cruel, se marcava as pessoas a ferro. Então, o que a gente vai fazer se matar um ao outro? Não vamos olhar para o que foi, para as heranças que nós negros, nós brancos, nós indígenas, nós quilombolas, nós pessoas com deficiência, nós LGBT, que temos deste tempo, e lidar com as heranças concretas, econômicas, simbólicas. Isso faz parte, pensar direitos, mas isso se dá num clima que eu entendo que é de diálogo, de luta por direitos, de enfrentamento e reconhecimento das tensões. Elas estão aí, elas continuam. Uma parte de nós fica tenso porque discorda. Outra parte de nós utiliza as discordâncias para ganhar dinheiro. A gente precisa saber quais de nós estamos fazendo isso, colocar isso na mesa, discutir, reivindicar, pressionar. Mas eu penso que a democracia é mesmo isso, que quanto mais ela cresce, ela mais nos assusta, ela obriga nós nos esticarmos, nosso coração ampliar. mas eu igualmente como Dória terminou a fala dele, eu termino também a minha, no sentido de que as pessoas dizem que eu sou muito otimista e às vezes eu me sinto meio uma otimista meio bobona, ingênua, mas eu não sou. Não, não é isso, eu não sou uma otimista bobona. Eu vejo mudança todos os dias, todos os dias dentro de instituições que eram rígidas, que não aceitavam certos grupos e é assim que eu me tornei uma pessoa mais otimista. Então, eu só queria dizer quanto estou honrada de estar aqui para conversarmos sobre isso. Obrigada. Obrigada, Cida. Devam, por favor. Salve, prazer enorme. Não vou contar o meu sonho, também esquisito, mas ele é inapropriado. Mas, muito bom estar aqui, privilégio enorme. Fiquei ali pensando muita coisa do tipo, assim, ouvir mais. Acho que na quarta edição, Ed, estou aqui já dando sugestões de abrir várias salas com no máximo 20 pessoas para que as pessoas possam conversar, falar. Eu acho que eu pelo menos fiquei ávido por ouvi-los também. O que a gente já ouviu aqui é tão bom. E eu quero reagir à fala inicial do Pedro de forma prosaica e trazendo para a questão pastoral. Eu acho que geralmente a gente vai ancorar os casos, os comentários, nos conceitos. Mas eu quero a partir de um fato prosaico na Igreja Batista do Leme, Rio de Janeiro, na favela Babilônia Chapéu Mangueira, lugar onde eu atuo como pastor, de frente para o mar, num lugar privilegiado, turístico, uma ladeira para a favela, mas com muito interesse do turismo. Trata-se, portanto, de curiosidade de quem vem de fora, de entender aquele lugar e aquelas pessoas. E eu tenho o privilégio de conviver com os irmãos da Igreja Batista do Leme, já há sete anos, na condição de pastor. Eu chego mais cedo, antes do culto, e a gente tem uma roda de conversa como estamos tendo aqui. E, nesse dia específico, não éramos 15 pessoas, era um grupo pequeno, majoritariamente formado por mulheres, mulheres negras. O fato de estar na favela não quer dizer que as pessoas são necessariamente carentes. Pessoas instruídas com emprego, com profissão, com curso superior, gente com potência, não apenas com carência. E, nessa roda de conversa, eu comecei a falar, geralmente, a leitura popular da Bíblia. A partir do pedido de oração, a gente vai construindo a nossa conversa e o que a gente chama na Igreja Batista de escola bíblica dominical. O nosso modo de ler a Bíblia é esse modo popular, voltado para as questões do cotidiano. E eu não sei porquê a gente chegou a um tema muito difícil, que é o tema do amor. E aí eu me vi na condição de falar de um tema tão óbvio, tão necessário, e aí eu me dei conta de tão difícil. bem, eu me assustei quando eu falei que o amor é um mandamento. E depois eu fui me enrolando mais, e fui me enrolando mais, foi ficando pior, ficou muito abstrato. Aí, de repente, Ed, eu estava falando o seguinte, a ideia da coisa é melhor do que a coisa, sempre. O conceito de democracia é melhor do que a democracia vivida. O dito amor cristão, o conceito, o ideal, é muito melhor do que a gente faz. O conceito de liberalismo é muito melhor do que os estados declaradamente liberais. O conceito de socialismo vai muito além do que qualquer experiência, qualquer revolução que tenha dado na experiência socialista. Quer dizer, eu não dei esses exemplos aqui que são termos, a questão do tradicionalismo, eu fiquei na questão do amor, na abstração do amor e da necessidade de vivenciá-lo. Tinha lá um sujeito entre nós que era uma minoria, ele é mototax, ele foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus por muito tempo e ele veio para a igreja quando eu cheguei à Igreja Batista, ele é um jovem negro, acabou de finalizar o curso dele de pedagogia, já passou para direito na UFI, então um cara muito brilhante e um líder da comunidade, uma voz muito ouvida na comunidade, para além da igreja. ele falou, Valdemar, se alguém aqui for orientado para ir para o Oeste, vai sair agora e não vai chegar nunca, porque o Oeste não é um lugar, o Oeste é uma direção e se não objetivar o lugar que você quer chegar lá no Oeste, você nunca vai chegar. E aí ele queria falar sobre o amor e ele dizia que todas as vezes que a gente tem a intenção de vivenciar o amor, a gente até dá alguns passos, mas a gente nunca chega e ele começou a exemplificar sobre a nossa condição de uma igreja numa comunidade com tantas carências. Por mais que a gente ande, que a gente vá, a gente não chega. E daí eu fiquei pensando é de fato o amor como a democracia é um vetor, é uma direção, é um conceito e, portanto, acho que na nossa história política, republicana, a história do Brasil, quando nós estamos rumando para a democracia, a gente tem que ter consciência de que é um vetor, é uma direção, não é um lugar. e por mais que a gente tente e tenha avanços, aí eu vou chegar num termo da professora Elidiniz, o Brasil tem um déficit social acumulado e esses nossos avanços falam de retrocessos enormes, de linha de largada muito atrás. Um outro amigo meu, pastor, que foi parado porque o carro dele era muito bom e ele, por ser negro, o policial disse que ele não podia ter aquele carro e a frase dele foi aqui uns são mais iguais do que outros. E, portanto, para uma camada importante da sociedade brasileira, como nas nossas igrejas, o termo democracia, amor, ou seja lá, qual for que nos apetece, que nos faz bem, que nos convida, que nos desafia, é um contínuo. A gente vai, a gente faz avanços, mas a gente tem recursos muito significantes. Finalizo essa primeira fala. Nesse mesmo culto ou nesse mesmo encontro antes do culto, num outro domingo eu falava sobre a oração do Pai Nosso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. E eu falava sobre o fechar a porta. Acabou a EBD, a Escola Bíblica Dominical, acabou o culto, o pessoal indo embora depois do lanche, um moleque de 11 anos chamado Paulinho ficou parado e falou assim, Pastor, e quando na nossa casa não tem porta? E quando na nossa casa não tem quarto? E aí, com lágrimas nos olhos, ele disse, e quando a gente não tem pai? E quando por mais que a gente ande e vá adiante, a gente tem um déficit social, democrático, acumulado, que é um prejuízo enorme e muitos de nós, otimistas que estamos e estamos, nós estamos correndo atrás. Mas vamos chegar e vamos rumar para o oeste, ou seja, lá para onde for. Obrigada, Dema. Seguindo aqui a nossa conversa otimista e barra um pouco pessimista, vamos chamar assim. Pedro, dos vários aspectos que você tratou na sua primeira fala, quais estratégias podem ser adotadas para mitigar esse impacto do ressentimento no eleitorado? Como você passou por isso e aqui relacionando com a sua definição, a sua fala de impacto do ressentimento no eleitorado e o quão importante, se é importante trabalhar e deixar claro para ele ser eleitorado de que tem retrocessos também. A gente parte de, partimos de pontos de partida muito desiguais no Brasil. Então, como ao mesmo tempo mitigar essas reações legítimas, vamos dizer assim, desse eleitorado ressentido de diversas ordens e ao mesmo tempo deixar claro que esse Brasil parte de pontos de partida tão distintos? democracia é um oeste. Democracia é uma promessa. agora não é uma promessa gratuita, é uma promessa que vem com um monte de ferramentas. Liberdade de associação, liberdade de expressão, liberdade... A professora Cida pega essas ferramentas e faz coisas com elas. Vou te perguntar sobre essas coisas, tá, Cida, na próxima. O ponto que eu estou fazendo aqui é uma das frustrações que existem no momento é uma quantidade muito grande de gente se virando e falando essa democracia não é tão democrática assim, olha onde que eu moro, olha como é que é a minha vida, olha o que aconteceu com fulano, olha... É verdade. Eu só acho que é cada vez mais importante a gente reiterar o que que o Brasil construiu nos últimos 40 anos. Porque não foi pouco que a gente construiu desde o fim da ditadura militar. A gente fez muito desde o fim da ditadura militar. A ditadura nos entregou um país que era pior do que o país que ela pegou em 1964. E nós, mesmo com os últimos anos, temos um país muito, muito, muito melhor, muito mais justo do que o país era em 1985. E ainda assim, um quarto da sociedade brasileira vive na pobreza. E ainda assim, rapazes negros ainda são assassinados numa quantidade, numa proporção muito superior a rapazes brancos. a coisa não está resolvida. Tem muita coisa para ser resolvida. Mas a gente precisa conseguir olhar para a história e entender que de todos os experimentos de regime que já tivemos ao longo da história, o único que é capaz de entregar melhoria para uma quantidade maior de pessoas e continuar entregando melhorias conforme o tempo passa é um regime democrático. Então, a gente precisa se apegar a esse negócio, a gente precisa cultivar esse negócio, a gente precisa preservar esse negócio. O ressentimento não existe no vácuo. Em parte, existem problemas que são estruturais dados pela história do Brasil. Em parte, são questões estruturais como a gente tem um problema que não é um problema de fácil solução que é o seguinte. O fim da era industrial quer dizer concretamente que dinheiro não se faz mais com manufatura, com fábrica fazendo coisas. Não é assim mais que se faz dinheiro. A Apple é a maior empresa, é a segunda maior empresa americana, é a segunda maior empresa do mundo, a maior é a Microsoft. Nenhuma das duas tem fábrica de computadores, computadores são feitos na China. O que faz dessas empresas extremamente valiosas, o que faz dessas empresas capazes de acumular muita riqueza é propriedade intelectual. A gente está num mundo em que a riqueza está na propriedade intelectual, está no conhecimento, está no produto de PHDs. antigamente as maiores empresas eram empresas que tinham centenas de milhares de operários no mundo todo fabricando automóveis, fabricando geladeiras, fabricando... Não é mais assim. Mudou a natureza da economia. Isso não vai ser revertido, isso é o fluxo da história. Mas isso quer dizer que não existe mais emprego de classe média em quantidade para pessoas com ensino médio. porque não se faz mais dinheiro assim. Não é assim que a gente produz riqueza. O Brasil precisa aumentar muito o número de PHDs, principalmente nas áreas de ciências. Então, parte do ressentimento vem do fato de que você tem a percepção concreta de que a vida do seu pai foi melhor, a vida do seu avô foi melhor. Talvez não do bisavô, mas a turma que morava na cidade, que mora na periferia urbana e que viveu a indústria dos anos 50 até os anos 2000, viveu uma vida de classe média, pode viver uma vida de classe média que a garotada que quem tem 20, 30 anos na periferia urbana não vê, não enxerga. Você ter uma percepção de vida em que você acha que a sua vida vai ser pior do que a do seu pai e do seu avô é um buraco que vai gerar ressentimento. Se você vive numa cultura, e eu acho que isso tem uma pancada de preconceitos de esquerda do qual a gente tem que se livrar. se você vive numa cultura em que o papel do homem é o de trazer sustento e o papel da mulher é o de cuidar da casa, cuidar da família, não importa se a gente acha que isso é uma estrutura antiquada, que isso é uma estrutura isso, que é uma estrutura aquilo. O fato é, são 2 mil anos dessa cultura, são 3 mil anos dessa cultura, são 10 mil anos dessa cultura, porque esse negócio começa com a revolução agrícola. E aí, de repente, você é um rapaz de 25 anos, mora na periferia e não tem como produzir dinheiro como seu pai produzia, se essa é a sua função na sociedade, a de provedor, é um abismo que se abre na sua frente. Uma das coisas, um dos mais coisas mais impressionantes que eu vejo de todos esses índices que vocês cientistas produticos produzem é a diferença ideológica entre homens e mulheres. Nunca houve um corte por gênero, começou a haver. Exatamente. Começou a haver. Os homens caem para a direita e as mulheres caem para a esquerda. Porque a vida das mulheres está melhorando, a vida dos homens está piorando. E se o seu juízo de valor, seu interno, é de que o meu valor é dado pela minha capacidade de prover e eu não tenho essa capacidade de prover. E todas as mulheres à minha volta estão entrando no mercado de trabalho, mas aí você joga, caroa, aplicativo. Tem um problema sociológico que é um problema insolúvel que é o seguinte, homens costumam encontrar parceiras, estou falando de casais heterossexuais, homens costumam encontrar parceiras no mesmo nível educacional econômico ou abaixo. Mulheres costumam encontrar parceiros no mesmo nível educacional econômico ou acima. Você começa a jogar aplicativo, Tinder e coisas do tipo, amplia o universo de todo mundo. As mulheres da periferia têm o seu universo ampliado. Elas começam a encontrar possibilidades de parceiros mais ricos e melhores educados. Os rapazes da periferia vão ficando mais isolados, numa condição de humilhação maior. A gente tem um problema com esses rapazes e esse problema é da sociedade, não é deles, é de todos nós. Então, uma das coisas que me aflige mais hoje é o seguinte, a gente está vendo, sim, aumento de violência de gênero por parte de homens, a gente está vendo uma radicalização à direita dos homens jovens das periferias urbanas e a gente olha para eles como seus bárbaros, seus inferiores, seus isso, você só acumula e faz crescer o problema. Como é que você lida com o ressentimento tem que começar a atacar as causas do ressentimento. Isso passa por educação, a gente tem que ser capaz de melhorar a qualidade no ensino. Vai fazer 30 anos que a gente chegou a... Vai fazer 20 anos que a gente... Não, vai fazer 30 anos que a gente chegou à universalização do ensino público. Por isso que eu trouxe esse dado, é muito alarmante, sete em cada dez terminam o ensino médio sem conhecimento de português e matemática suficiente. Quer dizer, a gente conseguiu universalizar o ensino público que era um troço que parecia impossível. O passo seguinte era dar qualidade para esse ensino. Não conseguiu, o pessoal fica falando que nos anos 60 a educação pública era boa. É, mas era só para meia dúzia. O problema é fazer isso em escala. Isso é difícil. Então, no fim das contas, eu acho que nós, progressistas, precisamos começar a olhar mais para os nossos preconceitos. Entendeu? E precisamos começar a olhar para os rapazes de periferia. A gente precisa começar a ter política social focada nessa turma porque eles não são ressentidos à toa. Eles têm motivo para estarem ressentidos. Obrigada, Pedro. E os que estão vivos, os que estão conseguindo sobreviver, os que estão conseguindo ficar vivos, que estão nas periferias do Brasil. Para somar todo o processo, pois é. Cida, você falou em mudanças, que você tem visto mudanças, vivenciado mudanças em todos os espaços, pequenas ou grandes mudanças. Você podia trazer exemplos para nós, falar um pouco, talvez um pouco seguindo essa conversa, mas já com o seu olhar sobre exemplos concretos e possibilidades de mudança que você tem visto nesse cenário. Um pouco isso que o Pedro falou, na medida em que você está trabalhando, por exemplo, com pessoas brancas ou com pessoas cisgêneros, ou com pessoas sem deficiência, que não tem a consciência de que as portas abrem quando elas estão chegando. Cria essas portas que você vai chegando. Porque é muito diferente para outros grupos. Trazer isso, falar sobre isso. Ninguém gosta de ser tirado daquele lugar onde chegou e entende que chegou pelo seu mérito. Ninguém gosta que você questione. Homens brancos não gostam que você diga. Por que as mulheres não estão nas diretorias ou não estão inseridas? Isso é preciso colocar na mesa como é que a gente chega à grande maioria das instituições brasileiras com esse desenho. e quanto isso assusta? E quanto isso causa ressentimento? E quanto essa conversa faz isso que Pedro falou? Leva essa reflexão de que eu não havia prestado atenção em várias coisas históricas que trazem essa realidade. Ou eu havia prestado atenção, mas me interessa mesmo com o coração partido, ficar em lugar de privilégio. Eu faço parte do grupo privilegiado. Então, quando o Pedro fala das ferramentas, eu acho bem importante a gente pensar que o diálogo é muito importante dentro de qualquer tipo de instituição, mas a pressão nossa social também é importante. Quando começa isso em várias instituições e várias do Brasil estão sendo pressionadas, é porque a gente está falando e não só são as mulheres e não só são os negros. Está dizendo assim, olha, esse grau de exclusão, esse grau de violência sobre certos grupos traz uma sociedade ruim para todos nós. Vamos ter que mudar. então essa pressão precisa continuar sobre as instituições. Nós temos leis. Essa é outra ferramenta importante. A gente nunca pode deixar ela de lado. Pedro falava da coisa dos direitos na primeira fala dele. Então, assim, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde. isso faz parte do que a gente tem que estar trazendo o tempo inteiro como ferramenta para perguntar, por exemplo, para a nossa cidade se esses direitos estão sendo respeitados, se os pais entendem assim, se os professores entendem assim, o que precisa mudar. Então, quando eu penso em mudar o nosso país, e eu tenho ficado muito aflita nesses últimos tempos, com esse crescimento da extrema-direita, com essas ideias de exclusão e tal, ao mesmo tempo, eu penso que mais a gente tem que coletivamente avançar nas conversas, avançar no entendimento do que é a democracia, do que é a história desse país, ali a gente vai ver as pessoas que, informadas sobre isso, têm disposição de se mobilizar para a mudança. Mas ali a gente vai ver também pessoas que, por interesses, ou por uma maneira ética e moral de lidar com o seu lugar de privilégio, o quanto ganha estando num lugar de privilégio comparado ao outro, essa pessoa resiste à mudança, não quer mudar, utiliza muitas maneiras, às vezes até tentando mexer na Constituição, e estou me lembrando quantas PECs vêm aí, nós vimos PECs de mudança da Constituição para pessoas se livrarem de condenações. E eu acho que a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo, trazer isso ao público, usar a ferramenta da comunicação, falar com todo mundo, atuar coletivamente, continuar pressionando e utilizar as leis que nós temos, é o que a gente pode, e conversar sobre isso. Eu acho sempre na vida que vale se botar a carta na mesa. É isso que está acontecendo na nossa instituição. Ok, o que vamos fazer? Penso assim, como começou. Obrigada, Cida. Se você permitir, eu vou continuar com você, porque todo mundo quer te ouvir. Senhores, desculpem, mas todas as perguntas praticamente são para a Cida. A igreja evangélica, do seu ponto de vista, está mais inclinada a seguir o pacto da branquitude ou a romper com esse pacto, considerando a esmagadora e crescente conversão do povo negro ao evangelho, sobretudo nas periferias? E com essa pergunta, para a Cida ir pensando, eu só esqueci de comentar o livro da Cida, que é referência para todos nós, o pacto da branquitude está à venda lá fora para todo mundo ter acesso. Toda vez que eu falo do pacto da branquitude, eu lembro que meu filho disse para eu melhorar o jeito que eu coloco brancos e branquitude. Nem tudo a mesma coisa, mãe. Você tem que melhorar a sua conceitação. Mas eu fico sempre surpreendida quando a Companhia das Letras diz que eu estou há mais de um ano, entre os mais vendidos. Então, a primeira coisa que me vem é que estava na hora daquela fruta, ela estava madura, todo mundo precisava daquilo. Não é que ele é muito inteligente, não é. É que era uma discussão importante. E, de alguma maneira, eu captei e trouxe isso na minha voz. Mas pacto da branquitude, para mim, também é pacto, como se fosse, da masculinidade, do cisgênero, das pessoas sem deficiência, de quem mora no Sudeste, numa condição melhor, das pessoas ricas. Então, é daquelas para as quais toda a sociedade foi feita para funcionar, para não criar obstáculos. Olha... Como você vê a igreja evangélica nisso? Eu vejo com muito potencial para conversar sobre isso e repensar. Eu vejo potencial. Eu sempre falo, é lá que a gente tem que estar. Não que eu não tenha que estar nas igrejas católicas, nas espíritas, mas é onde tem um crescimento exponencial. Eu acredito na religiosidade, na espiritualidade, com a nossa maior força. Eu faço as coisas melhor na vida quando eu acesso a minha dimensão espiritual mais profunda. Tenho absoluta consciência disso. Quando eu estou desorganizada, correndo para lá e para cá, as decisões não são boas. mas quando eu sou capaz de estar tão conectada comigo, e isso para mim tem que entrar nessa dimensão da espiritualidade, eu tomo a decisão certa, eu escolho o caminho correto. Então, esse território é muito importante. Esse território onde está a religiosidade, onde está a espiritualidade. até porque é neste território onde nascem as maiores guerras, as principais guerras, ao longo da história. Aquelas que nós estamos vendo têm muito a ver com isso. Então, é um território importante. Eu acho que as igrejas evangélicas são um lugar onde a gente deve conversar mais. E as pessoas podem conversar mais. As pessoas evangélicas. nós estamos em um momento muito importante. Os pastores estarem... Eu estou sempre prestando atenção nos pastores progressistas. Sempre olhando. Sempre prestando. Temos que conversar mais. Então, ela deu o gancho para eu puxar para vocês, que já tinha pergunta aqui para vocês, justamente na linha do questionamento ao Pedro de como mitigar o impacto do ressentimento nesse eleitorado. considerando o papel das igrejas evangélicas no debate público e na formação da opinião pública e na promoção da democracia. Qual é o papel da igreja evangélica, a pergunta aqui, para mitigar esse impacto desse cenário de ressentimento no eleitorado brasileiro hoje? Eu estou dando passos para trás aqui na minha tentativa de digerir tudo que eu estou ouvindo, mas democracia, uma coisa que a gente falou pouco aqui, talvez, tem a ver com o Estado de Direito. O Estado democrático de Direito. A gente tem uma falsa ideia de democracia que democracia é o governo da maioria. Não, é justamente o contrário. Democracia é o regime que garante o direito das minorias. porque, se as minorias não tiverem um pacto de garantia dos seus direitos, as minorias serão invisibilizadas, marginalizadas e exterminadas. E aí eu penso que a reação à democracia, e eu fui agora bem interpelado pela fala da Sida, que, quanto mais a democracia se fortalece, mais ela nos assusta. Porque, quanto mais a gente trabalha a garantia de direitos, e quanto mais a população privada dos direitos reivindica seus direitos, mais a população privilegiada está responsabilizada. e a população privilegiada vai reagir contra isso. Tanto é interessante que uma das forças de... Uma das referências teóricas do movimento... Aí, Pedro, me ajuda. Se é um movimento conservador, se é um movimento reacionário, seja lá o que é. Onde está o Instituto Mises nesse pacote? Que é... Eles são o flanco radical da minha turma, dos liberais. Então, eles são o flanco radical da turma liberal. Eles dizem... Preferia que não existissem, pastor. Eu tenho sempre que ficar dando explicações. Infelizmente, eu tive que trazer o Mises aqui na nossa conversa. Tem gradação, né, Pedro? Mas eles... Tem gradação. Eles dizem o seguinte, olha, você não tem direitos. Porque, quando você diz que tem direito, alguém tem dever. E, se você tem direito, quem tem dever? Eu. Então, você não tem direito. Na verdade, você tem direito a comercializar aquilo que você produz. Você não tem direito a casa. Você tem direito a comprar e vender casa. Você não tem direito a educação. Você tem direito a comprar e vender educação. Você não tem direito. Então, veja como é interessante. Aí, a gente faz um pacto de um Estado democrático de direito, que é prestar atenção naqueles que estão privados da grande praça de direitos. E eu me pergunto se não existe uma relação de paridade entre essa lógica de prestar atenção na população privada de direitos com o Evangelho. Especialmente com toda a tradição bíblica desde os profetas de Israel que vai nos ensinar que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem lado. E o lado de Deus é o lado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Toda a tradição bíblica diz isso. Que o amor ao próximo como o amor como o grande oeste tem endereço, não é só uma direção. E os endereços prioritários do amor ao próximo são o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre. tem endereço. Então, se a igreja evangélica não entende o que é, se a igreja evangélica não, acho que se uma comunidade religiosa cristã não entende o que é uma sociedade construída num pacto de garantia de direitos às pessoas que estão privadas de direitos, quem vai entender? O nosso papel é tão fundamental, mas ele deveria ser natural. defender o Estado democrático de direitos seria a forma entre aspas secular da igreja falar de amor ao próximo. A expressão natural na arena pública quer falar de amor ao próximo fale do Estado democrático de direito. Esse é o papel da igreja. Marcia. Obrigada, Ed. Estava pensando aqui no seguinte, na teoria política tem aquela forma quase que didática de apresentar quase que uma visão progressiva dos direitos. Então, Marshall vai colocar lá direitos civis, não necessariamente nessa ordem, está me ocorrendo aqui, direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. E ele mostra, ao longo dos séculos, como que essas conquistas, aquela coisa lenta, essas coisas foram sendo acumuladas. no entanto, quando se pensa em democracia, em progressão, aí vem alguns autores fazendo a crítica a esse texto, a gente não pode desconsiderar que existe sim conquistas acumuladas até, mas existem retrocessos, o que a gente pode chamar de ondas reacionárias. Para essas conquistas, para essas afirmações, outros historiadores vão mostrar reações. E algumas dessas reações foram tão brutais que voltaram mais do que no início se pensou em reformar. E essa discussão é muito interessante, que a democracia não é algo contínuo, não é uma linha reta, não é um caso de acúmulos e, portanto, de aperfeiçoamento. Recentemente, Carol, eu fiz um artigo e eu precisei de um referencial teórico para discutir participação política dos evangélicos no país. E eu fui discutir ou fui pesquisar retórica, não necessariamente o que estão fazendo efetivamente, mas como que estão se pronunciando a partir dessas redes de comunicação voltadas para o público evangélico. Então, o que me coube pegar como esse referencial teórico é como nós estamos na chave do discurso reacionário na democracia brasileira. Quando eu falo nós, estou falando os evangélicos pensados enquanto grupo. Claro que existem honrosas exceções, mas eu acho que a sociedade nos vê assim. Quando quer localizar a extrema direita ou até mesmo os reacionários no estado democrático de direito, eles consideram que os evangélicos de forma bem, e vários pesquisadores, vários pastores aqui presentes fazem ressalvas constantes, vários jornalistas chamam atenção para o fato que não se pode generalizar, mas o fato é que nós estamos localizados nessa onda reacionária em que nós ainda não nos livramos dela, ela está em curso, as forças contrárias são brutais, não estou dizendo que nós estamos fora da classificação de um estado democrático, mas nós estamos numa semana em que todos estão discutindo marçal e poucos se deram ao luxo, acho que o Pedro fez rápido referência à questão do que se tentou fazer de voltar com competências do Supremo Tribunal Federal que talvez remeta para antes da Constituição de 1988, isso para mim é onda reacionária e não é um puro achismo se nós olharmos os ditos representantes dos evangélicos nos diversos parlamentos, nós vamos localizá-los aí, fazendo força para esse tipo de direitos conquistados dentro dessa classificação democrática que estão sendo revistos ou pelo menos de tentar contê-los. Então, acho sim, acho que no Brasil atual, quando se fala em evangélicos, existe uma aproximação em termos políticos com essas ondas reacionárias ou com a extrema direita ou com essas classificações que estão à mão. Infelizmente, infelizmente, mas é assim que eu vejo. O Ed disse aqui, a gente está mal na fita. Não fui eu que disse. Tem uma pergunta aqui para o Pedro e para a Cida, outra para a Cida, diferentes, mas relacionadas aqui com questões sobre estrutura e privilégios. Pedro, você elaborou bem o ressentimento do trabalhador, mas gostaria que você elaborasse mais o ressentimento da classe média alta com condições de boicotar processos políticos. Existe antídoto? E para a Cida, como falar do fim do racismo sem falar do fim do capitalismo? Desculpa, como falar do fim do racismo sem falar do fim do capitalismo? A vitória da democracia liberal seria também a vitória do pacto da branquitude? Em todas as camadas que você já explicou. Pedro. Aqui é só pergunta simples. eu francamente acho que o problema de classe média alta é o seguinte, de quem que a gente está falando? Ajuda a gente a entender. Ajuda a gente a entender. Como você vê? Pois é, porque o primeiro problema é o seguinte, o Brasil ficou mais diverso. Então, você tem uma classe média alta tradicional que são os filhos e os netos de quem já estava na classe média alta em 1970, que já estava na classe média alta nos anos 40. Eu sou uma dessas pessoas. Isso é uns 20% da classe média alta atual. Mais de metade da classe média alta atual está nas cidades médias do país, que são cidades do interior, que é a turma que cresceu com agro. E essa é uma turma muito diferente. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é que a gente às vezes tenta pensar com esses conceitos marxistas. O Marx estava escrevendo na primeira metade do século XIX em Londres sobre uma sociedade que tinha um milhão de habitantes. Porque Londres era uma cidade imensa e cidades imensas na primeira metade do século XIX tinham um milhão de habitantes. Pensar com essas categorias para a complexidade de sociedades como a brasileira do século XXI é muito difícil. O problema do ressentimento da classe média alta é que são muitos ressentimentos diferentes. E são muitos grupos diferentes que não são necessariamente capazes de se enxergar como iguais. Embora possivelmente estejam na mesma faixa de renda. Quando a gente fala de classe média alta urbana tradicional a minha turma a gente está falando de aproximadamente 3% da sociedade brasileira. A gente não tem tanta relevância assim. A gente tem alguma influência na cultura e na comunicação que é uma influência muito decrescente. O Brasil já não ouve mais as músicas que a gente ouve. O Brasil não lê mais as coisas que a gente lê. O Brasil se tornou muito mais diverso. A gente mandava nas gravadoras, a gente mandava nas televisões, a gente como espírito. Evidentemente que esses negócios eram de gente muito rica, não da classe média, mas a classe média era a baliza do gosto médio brasileiro. Essa classe média urbana litorânea não é mais se a gente está falando especificamente dessa cabeça de classe média tem e se você perguntasse aqui para a turma de pesquisa o problema dessa classe média é que ela perdeu a capacidade de se diferenciar. Isso é e aí eu estou falando da minha turma. Isso é uma coisa muito angustiante. Por favor, não achem que eu esteja falando de mim pessoalmente. mas é uma coisa muito angustiante pelo seguinte parte da revolução que aconteceu nos últimos 30 anos em tecnologia fez com que o preço de manufatura fosse lá para baixo. Isso quer dizer o seguinte tem muito pouca coisa que eu consigo comprar que alguém que more para lá de Itaquera não consiga. É verdade que aquela pessoa vai ter que juntar mais meses mas ela vai comprar no AliExpress igual a mim e vai chegar lá. Então talvez eu tenha um celular que custe três vezes quatro vezes o preço do celular da pessoa mas quando você vê o troço preto com uma tela de vidro em cima da mesa não dá para saber qual é a diferença. Então o ponto é o seguinte para essa classe média alta tradicional a coisa que diferenciava era poder de consumo o que dava um certo senso de superioridade e é aqui que eu estou na sociedade era poder de consumo. não tem mais isso tem muito pouca coisa que eu consigo comprar que a periferia urbana parece absurdo mas quando vocês começam a parar para pensar não tem mais. Agora ao mesmo tempo porque houve um processo de aumento de desigualdade os ricos ficaram muito mais ricos. o tipo de coisa que os ricos conseguem comprar eu não consigo nem sonhar com a coisa. O tipo de vida que um rico realmente rico consegue ter eu não consigo ter eu vivo a mesma vida que todo mundo de empréstimo em banco de ralação de ter que trabalhar tipo a vida é mais fácil mas não é uma vida fácil segue sendo uma vida de classe média. Então a origem do ressentimento dessa classe média alta e há um ressentimento por parte dessa classe média alta e é por isso que parte dessa classe média alta vota na extrema direita é a percepção real de que houve uma perda de status porque houve uma perda de status houve uma perda da capacidade de diferenciação entre você num lugar e os outros lá embaixo a diferença ficou menor daqui embaixo pra cima e muito maior daqui do médio pra cima entendeu? Então o problema dessa classe média hoje e não é só no Brasil é como que você se diferencia é por isso que tem café sofisticado vinho tem um monte de hábitos a turma eu adoro o LP eu compro LP 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 é caro entende? porque são esses pequenos hábitos que são uma tentativa de você criar pra si mesmo a percepção de refino de algum refinamento entendeu? porque aí é uma maneira de você se ver como diferente outra maneira de você se ver como diferente tem uma turma nos Estados Unidos é observando que tem um tipo de discurso de esquerda que se radicaliza e se separa que é uma forma de você se diferenciar também dos outros tipo não eu me preocupo mais com a desigualdade eu me preocupo mais com o ambiente eu me preocupo mais com então você vê uma radicalização numa parte mais progressista dessa classe média no discurso ela não tinha um discurso político tão enfático então aí tem os veganos tem isso tem aquilo são maneiras de você tentar se diferenciar no comportamento é e outra dessas maneiras de você fazer essa diferenciação é recusar o fato de que houve um achatamento aí vem a reação eu quero voltar pra como era antes porque como está eu não gosto porque eu eu queria aquela sensação de status então se a gente está falando em termos de classe média alta é isso se a gente está falando da classe média alta tradicional se a gente for para o mundo agro aí a conversa é completamente diferente e são outras questões e é uma classe média alta com tanto poder aquisitivo quanto às vezes maior mas com outras características sociológicas meu ponto aqui essencial é o seguinte esse ressentimento dessa classe média é de baixa relevância porque a gente está falando de 3% do país não tem peso e tem uma fração da influência que tinha o ressentimento na periferia e o ressentimento no mundo agro tem volume é muito mais gente aí a gente está falando de 20% do país e isso tem muito impacto eleitoral então tem a turma lá que bota a camisa da seleção e vai para a avenida paulista ficar correndo atrás de trio elétrico mas aqueles 10 mil medidos pelo nosso amigo Pablo Hortelado da USP aqueles 10 mil aqueles 20 mil não fazem diferença não são eles que fazem diferença eles fazem margem para a rede social o problema é mais embaixo a gente como classe econômica não a gente não tem mais a importância que a gente teve e é bom que seja assim Sida quer que eu repita a pergunta? Oi? Quer que eu repita para todo mundo? não eu estava viajando na fala dele vou começar por aí mas sim aí eu devo falar sobre branquitude como existe capitalismo e democracia liberal mas eu queria começar por isso me convidaram para uma mesa para falar sobre desigualdade desigualdade não para falar sobre a questão da equidade racial e tal mas quando eu pus desigualdade a organização que me convidou me perguntou se não podia ser ao invés de relações de raça e gênero e desigualdade se eu não poderia colocar inclusão e eu acho que isso está um pouco no coração de tudo uma coisa é uma pessoa branca entrar nessa luta para incluir os outros grupos os negros outra coisa é ela ser colocada como alguém que faz parte do processo que gerou essa desigualdade os beneficiários os beneficiários isso faz exatamente então eu me lembro que eu fiquei encafifada acabei não indo porque eles não aceitaram eles queriam discutir a questão do racismo das mulheres mas o branco não poderia ser incluído como alguém que fez parte dessa história então tira desigualdade põe inclusão a gente vira aquele que ajuda os dispossuídos os pobres eu não discuto desigualdade eu não discuto este tema sem trazer desigualdade e é um grande perigo quando começou a conversa de diversidade era tão interessante que as organizações falavam diversidade de visões de mundo de pensamento eu apelidei de diversidade saltitante esvoaçante porque o conceito de diversidade ele nasce quando ele vem para a política pública ele nasce da pressão das mulheres pela sua ausência nos locais de trabalho é muito interessante pegar esse conceito esse conceito como ele nasce aí quando algumas organizações brasileiras começaram a falar sobre isso era diversidade de visão diversidade de jeitos de se vestir então isso sempre vai acontecer as pessoas se defendem os grupos se defendem e reconhecer nosso lugar da história como negro como branco como homem como uma mulher como cisgênero e tal não é fácil nem o lugar de fazer parte de um grupo que durante quase quatro séculos foi expropriado nem é fácil fazer parte de um grupo que durante quase quatro certo expropriou e ambas as heranças estão aqui no lugar onde nós estamos na sociedade hoje então não dá para falar eu fiz um capítulozinho pequenininho no meu livro sobre capitalismo racial no pacto no meu livro pacto da branquitude mas assim eu sempre trago isso cruzado entendeu a questão de classe como você começou falando como eu vi Dória falando trazendo alguns dados está cruzado aí o lugar de negro o lugar de periférico as condições econômicas então a gente sempre traz isso e isso que que também só para finalizar ele traz deste dessa ressignificação do lugar onde você estava você definia você não deixa sair um fiozinho às vezes do seu cabelo do lugar aí chega uma uma negra com o cabelo assimétrico vermelho crespo sentando com a caneta na mão do seu lado para tomar decisão que nem você é difícil tem um desafio precisamos falar sobre isso é só isso né muito obrigado Cida tem uma pergunta aqui muito boa comum para a gente terminar a gente está nos outros sócios últimos 15 minutos uma característica evangélica considerando que a gente está discutindo aqui o futuro da democracia numa igreja evangélica convidados todos nós todas nós por uma comunidade evangélica uma característica evangélica é o apego à esperança de que alguma forma Deus vai intervir o que cada panelista tem como esperança para nosso futuro no futuro no final vou fazer um apelo quem puder vir aqui à frente só quebra o meu galho tá vamos lá eu comecei contando um caso vou terminar contando outro eu estava ontem não ontem de ontem assistindo uma entrevista que foi feita em fevereiro desse ano com duas pessoas muito interessantes o Luiz Soares com Rubem César dois cientistas sociais que formaram toda uma geração Regina Novaes aqui foi minha professora Regina talvez tenha sido quem de alguma forma me apresentou o Rubem César o Luiz o Luiz foi meu professor também na UERJ eu não dava um pio na aula dele por profunda vergonha e eles estavam conversando o Luiz está com 70 anos e me parece que o Rubem César está com 81 e a conversa rumava para ser um ter ali uma memória de tudo que eles viveram na redemocratização brasileira e duas pessoas que do pensamento da teoria da construção teórica da pesquisa Isé não é? mas dois homens de ação então tem o pensamento tem a ação na entrevista era um pouco isso como que a inquietação como que a rebeldia como que a esperança os moveu e aí eles foram contando vários capítulos da vida relacionados a nossa história e foram portanto trazendo também alguns elementos como por exemplo a ascensão do religioso na política no Brasil dois analistas e dois testemunhas oculares que tem muito a dizer sobre isso diga-se de passagem mas o que que eu quero destacar é que em dado momento da conversa o Luiz Soares disse o seguinte bem nós vivemos tantas coisas fizemos tantas escolhas tantos descaminhos cometemos tantos erros e aí ele falava sobre os chamados progressistas no Brasil por favor vamos cometer erros novos porque repetir repetir os mesmos erros como se isso fosse um traço da nossa identidade é de uma perda de tempo terrível e ele convidava com graça e eu diria até com poesia isso ficou muito marcado cometer erros novos é sairmos para o oeste como se sai para um caminho que no caminho a gente vai ter a revelação do endereço a esperança se faz no caminho e não necessariamente no acanhamento de ver os sinais para a gente portanto ter a direção certa o que nos move não é necessariamente projetos bem elaborados devemos ter devemos fazê-los mas é essa santa rebeldia que nos faz acreditar que aí vários poetas com várias versões trouxeram a mesma verdade no caminho ele se revela não nos ardia o coração quando no caminho ouvíamos a palavra então é nesse caminho mas aí veio o Rubem César e aí eu achei que o negócio já estava meio bagunçado e ficou mais ele falou assim talvez o pior perigo que a gente tenha é baseado na nossa história queremos manter coerência a coerência pode ser a nossa prisão a nossa história pessoal e a nossa história coletiva de grupo pode nos aprisionar porque esses dias novos estão exigindo coisas novas repertórios novos gente nova e eu lá do meu lugar pensando se democracia tem futuro eu pensei naquele sujeito que subiu no monte e que chegou aonde chegou não pisou no que viu mas ficou bastante satisfeito pela caminhada quando eu me deparei num domingo depois de ter ido com minha família meus dois filhos e minha esposa por uma igreja que praticamente zerou fechou as portas cheia de cupim e me convidaram para reiniciá-la com 15 pessoas no centro da cidade num cinturão cultural da cidade a poucos metros da catedral e eu comecei o Ed foi lá deu força Kenner vai enfim o pessoal está indo lá a gente começou tudo está começando tudo não tem quem toque violão a gente chega a cada domingo para saber o que vai ter e lá começamos e recomeçamos um renovo de esperança não sei aonde vai dar não sei como vai ser mas o que tem aparecido lá é gente muito ferida muito cansada de igreja e com muita esperança de formar uma comunidade como o pessoal da primeira mesa aqui falou como que os sinais de Deus se manifestam na comunidade depois de sair dessa igreja pela manhã eu peguei minha família demorou teve lá umas reuniões fomos almoçar e depois do almoço fomos para a favela nós quatro e passamos a noite na favela voltamos cheguei tarde quase 10 horas com todo mundo eu estava tão feliz assim com todo mundo mas tão cansado pedi uma pizza e demorou eu pedi ao meu filho que descesse para esperar eu moro num lugar meio deserto meu filho está no espectro autista e depois de um tempo eu fiquei assustado foi estar demorando muito e o aplicativo estava mostrando que o o cara enfim já era para ter chegado e daí ele mandou uma mensagem é é áudio né aborrecido injuriado porque já estou aqui falei não está porque não chegou aí eu desci assustado cheguei lá de fato não estava e depois eu pedi para os meninos subirem os dois e demorou mais aí o meu aí eu interfonei e falei para o meu filho cara desce com a grujeta que esse moleque deve estar pedalando esse moleque deve estar vindo de longe está pedalando e peguei uma grujeta melhor e aí meu filho desceu mais novo e quando chegou o entregador com a pizza ele já chegou falando qual é e chegou muito exaltado muito suado muito injuriado ele levantou o tom e no que ele levantou o tom eu me dirigi a ele nos seguintes termos ô otário eu estou lutando por vocês desde a hora que eu acordei fala baixo comigo e quando eu pedi para ele falar baixo ele levantou a voz eu levantava a voz aí a vizinhança começou a aparecer na janela como no que vai dar e aí começou a ficar ele falou não sei o que agora não vou te entregar pizza eu falei também não quero pizza leva a tua pizza quando eu olhei para o meu filho e vi que meu filho tinha foi pegar a grujeta eu olhei aí eu fiquei muito injuriado eu não estava mais falando com ele talvez eu estivesse falando com Deus eu estou desde cedo eu estava na favela estou lutando por todo mundo estou submetendo minha família a isso estou sem grana e aí o cara vem me e aí fui falando vou falar para o pessoal da favela vir aqui eu falei cara não precisa falar não porque eu estava lá e é possível que quando você falar o meu nome todo mundo sabe quem eu sou fica tranquilo vai dar certo tal 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 exaltou e a gente estava quase ele estava quase me pegando eu estava quase pegando ele quase aí eu gostei da palavra otário toda hora falava otário 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 e gritava e aí eu fui me aproximando aí ele abaixou o olhar quando eu dei o discurso tio desculpa eu estou com a perna quebrada estou desde nove horas ele não falou a palavra mas o Pedro repetiu aqui vocês repetiram ele é um ressentido ele é um cara cansado explorado e que amanhã ele vai ter que fazer o corre de novo igualzinho aí quando eu pensei tudo nisso eu trouxe ele bem perto de mim peguei ele com força trouxe para perto e dei um abraço como se estivesse dando uma chave e falei não chega e aí é como se eu estivesse falando com meu filho já não era mais com ele não chega assim não porque o pessoal não vai te receber bem não chega desse jeito e a minha esperança não foi necessariamente mudar o rumo desse moleque porque certamente não mudei mas é subir no elevador com meu filho olhar para ele e falar que a gente tem preferências e as nossas preferências estão para mim muito evidentes e que vale a pena a gente esperar fé na vida fé no homem fé no que virar foi o que a gente ouviu hoje aqui nesse tempo acho que a gente não vai talvez ver a gente não vai pisar mas a gente vai poder seguir adiante cometendo erros novos porque os mesmos erros não é para ser Pedro é difícil suceder né eu vou não vou nem considerações finais qual a sua esperança para o futuro é sobre isso não é esperança para o futuro para mim é muito claro e não devia ser tão complicado mas é complicado justamente porque é engraçado né sabe o que eu acho que é interessante toda essa conversa que a gente teve aqui a gente está buscando uma sociedade democrática e a natureza de uma sociedade democrática é uma sociedade na qual todos são iguais perante as leis é por isso que os direitos das minorias são preservados porque pode ser que a Beltrana tenha sido eleita presidente da república e ela represente 70% das pessoas que tenham votado nela mas as 30% que não votaram seguem tendo os mesmos direitos e seguem podendo conversar e discutir e tendo a oportunidade de convencer mais umas 21% das pessoas para de repente na próxima eleição vencer e continuamos portanto nesse ambiente que é um ambiente no qual temos a capacidade de continuar conversando 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 e tendo a capacidade e aí que complica de sentar para conversar achando que a pessoa do outro lado tem realmente rigorosamente os mesmos direitos que você aí é que complica porque a gente a gente está sempre buscando essa coisa de qual o status que eu nunca tive e eu quero passar a ter qual o status que eu tive e eu perdi e eu quero voltar a ter como é que eu me mostro de alguma forma melhor do que a outra pessoa e a gente vai continuar fazendo isso porque a gente faz isso mas quando a gente começa a ter esse tipo de postura em blocos e em blocos grandes as conversas começam a travar e a gente está num momento assim e a gente está num momento assim porque aconteceram muitas mudanças muito grandes no mundo e no Brasil nas últimas décadas houve realmente a ascensão social de uma parcela imensa de brasileiros houve realmente uma mudança imensa da maneira como se faz riqueza como se construi riqueza e está tudo bagunçado e foi na nossa vez e a gente foi na nossa vez porque as vezes você passa a vida de alguém que vivia em 1701 e a vida de alguém que vivia em 1850 no Brasil não era tão diferente assim não se você fosse uma pessoa escravizada você ia estar sendo tratado igualzinho da mesma forma se você fosse uma pessoa um senhor de escravos você teria mais ou menos as mesmas coisas se você a gente está vivendo num momento em que 30 anos coisa pra cacete mudou muita coisa mudou intensamente e vai continuar mudando viver no meio do furacão aguentar as mudanças e sentar e ter disposição de conversar com as pessoas olhando para as pessoas numa posição de igualdade é um exercício espetacular é um exercício dificílimo tem uma coisa que eu acho um barato no livro de um historiador inglês sobre a revolução francesa o Simon chama ele faz uma observação que com um certo espanto que é no dia seguinte a revolução era missão era um dever de todo mundo um se tratar o outro por cidadão se tinha acabado de sair daquele mundo que tinha duque arquiduque visconde isso e aquilo mas de repente não somos todos cidadãos era quase que um dever você reafirmar a posição de igualdade dentro da sociedade perante todo mundo é esse espírito que a gente precisa recuperar urgentemente essa capacidade de olhar para as outras pessoas de uma posição de empatia por mais diferentes que sejam as pessoas não importa o aspecto se nos seus valores se nas suas crenças se na cor da sua pele se na sua orientação não importa a minha esperança Caru é muito simples a minha esperança é que a gente consiga ter um estado que garanta dignidade de vida para todo mundo ou seja três pratos de comida todo dia um teto em cima da cabeça é educação de qualidade saúde e que não tenha policial dando tiro na porta de fora em que para um policial sacar uma arma é porque houve uma coisa muito excepcional e que a consequência desse estado seja de que de fato tudo quanto é brasileiro que nascer tenha realmente acesso à oportunidade de ser o melhor que ele pode vir a ser se a gente conseguir isso a gente não vai ter um país em que não existam ricos e pobres seguirá havendo ricos e pobres só que o nosso conceito de o que uma pessoa pobre é vai ser muito diferente e a gente vai ter um país que vai ser bom para todo mundo viver se a gente chegar lá vai ser uma maravilha eu não acho que a gente jamais chegará lá mas eu acho que é aquele exercício de aproximação a gente vai chegando a gente vai chegando a gente vai chegando e vai melhorando obrigada Pedro Sida a sua reflexão você tinha falado sobre Deus antes e eu queria ter cuidado para me manifestar porque as pessoas tem direito a não crer direito a não ter religião enfim mas eu queria dizer que eu gosto muito quando Gilberto Gil diz naquela música da Confé que em um momento ele diz mesmo quem não tem fé a fé costuma acompanhar pelo sim pelo não eu tenho essa positividade em pensar essa presença espiritual na vida da gente em termos de quanto pode nos ajudar e quanto esse território é um lugar importante para a gente se movimentar para a democracia e o que eu vejo para o futuro seria que a gente entendesse que esse recrudescimento da violência de territórios mais perigosos mais fechados mais do pensamento único mais do não cuidado com a natureza mais do não ciência este território está deste jeito e nós temos um recrudescimento porque de verdade as vozes estão se multiplicando em diferentes lugares onde a multiplicidade das pessoas não estava antes então falar sobre o medo é importante o medo da perda de status o medo do desconhecido o medo dessa gente que não estava aqui agora está em todo canto está na mídia está no telejornal é trazer o medo é entender o medo e eu finalizo dizendo uma coisa que eu sempre gostei que o Gilberto Gil diz numa música dele nada a temer se não ocorrer da luta nada a fazer se não esquecer o medo o medo vai nos acompanhar e a gente pode aguentar e seguir firme mudando porque este caminho não tem volta vamos seguir esse caminho não tem volta obrigada muito, muito obrigada Cida deixei o Ed para o final porque assim ele já faz as nossas honras da casa e o nosso encerramento para o dia de amanhã eu fiquei com a primeira parte da pergunta que diz que Deus vai interferir então qual seria a minha esperança para o futuro eu não faço parte desse grupo de pessoas que acredita que Deus vai interferir e explico tem a história da Bíblia que é uma referência para mim que é a história do Êxodo quando o povo hebreu sai do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão a caminho da Terra Santa da Canaã e nós sabemos que esse povo peregrina pelo deserto por 40 anos ele fica rodando pelo deserto por 40 anos mas o que escapa para muita gente é o fato de que a viagem entre o Egito e a Canaã foi uma viagem de apenas três meses e eles chegaram à porta de Canaã e então enviaram os espias 12 espias olharam a Terra e acharam maravilhosa mas voltaram dizendo que naquela Terra existiam alguns gigantes e eles tiveram medo de entrar apenas dois dos 12 espias disseram vamos entrar porque Deus vai nos abençoar mas dez se amedrontaram e disseram não não vamos não e Deus então respeitou respeitou a democracia e disse vocês não querem entrar tudo bem vamos dar uma volta no deserto e quando vocês morrerem eu vou perguntar para os filhos de vocês se eles quererão entrar por isso que na sua Bíblia tem o Êxodo e o Deuteronômio e é por isso que na sua Bíblia tem os dez mandamentos no livro do Êxodo e novamente os dez mandamentos no livro do Deuteronômio por quê? porque no Deuteronômio é a repetição do pacto da lei para a segunda geração a primeira geração que saiu do Egito não entrou em Canaã foi a segunda geração que entrou mas eu fico imaginando que se os filhos se a segunda geração também tivesse medo Deus ia dizer assim ah também não querem? vamos dar uma volta no deserto aí quando vocês morrerem eu pergunto para os filhos de vocês se eles vão querer o que eu entendo dessa história é que Deus não vai interferir se nós não formos Deus só vai interferir se nós formos é como se eu ouvisse uma um sussurro dizendo assim vai Ed que eu abençoo se eu tiver medo eu não vou se eu tiver preguiça eu não vou se eu não me preparar eu não vou se eu me distrair eu não vou mas eu ouço Deus dizendo vai que eu abençoo se você ficar aqui parado eu não vou mas se você for eu vou contigo eu já sei o que eu preciso fazer e para onde eu tenho que ir eu já sei qual é o oeste e eu já tenho vários endereços lá no oeste e eu ouço Deus dizer para mim vai que eu abençoo então você no seu horizonte de influência no seu pequeno ou grande espaço de influência vai vai que Deus abençoo você já sabe o que tem que fazer você já sabe o que é correto você já sabe o que é justo você já sabe o que é digno você já sabe o que é belo então vai não tenha medo arrisque a fé é um risco a fé não é uma certeza a fé é uma aposta então aposta vai porque Deus vai junto se você não for Deus não vai então se você ficar esperando Deus interferir ele também está esperando você e eu termino contando aquela história do rabino que saiu de Jerusalém para ir a Roma e na noite anterior ele sonhou que o Messias estava à porta de Roma e Roma incendiada e o Messias estava ali à porta de Roma nos trajes de um mendigo e ele acordou assustado e durante toda a viagem a caminho de Roma ele foi lembrando do sonho e aquela imagem do mendigo à porta de Roma que seria o Messias e quando ele chega em Roma de fato a cidade está incendiada e tem um mendigo à porta da cidade e ele vai até o mendigo e diz você é o Messias? e o Messias diz sim eu sou o Messias e você não vê a cidade pegando fogo o que você está esperando? estou esperando por você para te perguntar o que você está esperando então meu querido vai porque Roma está pegando fogo vai vai que Deus vai abençoar e vai junto com você e o Messias e o Messias